Olá galera quem fala sou eu Clenis Rocha estou aqui com meu amigo Souza do Sucatão Souza chega para cá Souza e aqui estamos aqui para fazer aquela pequena reciclagem a grande também trabalhamos com ferro velho garrafa de cerveja motor de geladeira aquela antena parabólica que você não usa mais né e etc temos também compramos litros e garrafas de cerveja compramos também todo tipo de litro de 51 litro de vodka e litro de amargosa e etc compramos cadeira quebrada mesas quebradas de plástico Souza e o telefone para contato como é que é? O telefone para contato é 984-7373-766 pode nos ligar que a gente vai buscar na sua casa é isso aí falar com nosso amigo Souza